Toma, George. Põe água nessa chaleira. Crianças, desçam agora mesmo. Já estamos indo, mamãe. O George vai encher a chaleira com água. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. Precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo. Agora vou abarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito. Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. Oh. O George achou um vestido. George bobo. O senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico. O senhor espantalho está pronto. Viva! O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas. Uau! O chapéu do papai. E esse é o vestido da mamãe. George! Vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai. Aqui está o chapéu do papai. E aqui o casaco do papai. Como vai, papai? Agora é minha vez. É o vestido da mamãe. E o chapéu da mamãe. Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos. Agora eu tenho que ficar linda. Igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham! Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. Papai! Tem uma aranha no meu quarto! Não se preocupe, Peppa. Por favor, papai. Tira ela de lá. Não se apavore. Olá, George. Você viu a aranha? Eu tenho medo. Tira ela daqui. Não tem por que ter medo, Peppa. Aranhas são muito pequeninas e não podem te machucar. Não se preocupe. Papai vai tirar ela daqui. Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Olá, Dona Pernas Finas. A Peppa agora está um pouco mais corajosa. Ela gosta de ficar na casa de bonecas. Olá, crianças. Estou sabendo que acharam uma aranha. Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar. Mamãe, o nome dela é Senhora Pernas Finas. A Dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha para dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. Ela não quer ir para a cama agora. Está com fome, Dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha. Mamãe, papai, sentem aqui. Nós agora vamos tomar chá. Junto com a Dona Pernas Finas. Quem quer chá? Eu, por favor. Eu, por favor. Delicioso. A Peppa adora brincar de tomar chá. Toma o seu chá, Dona Pernas Finas. O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, Sr. Papai Pig. Tudo bem, Peppa. A Dona Pernas Finas quer tomar o chá. Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não. Não tão perto, Peppa. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai, estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai. Ah, o quê? Papai, está salvo. É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar. Mamãe, papai. De repente, ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas, por enquanto, precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Papai Pig, esse escritório está uma verdadeira bagunça. Não está tão ruim. Tem um monte de teias de aranha aqui. Eu adoro teias de aranha. Dê um toque especial ao ambiente. Teias de aranha significam aranhas. E eu não gosto de aranhas. Eu gosto. Aranhas pegam moscas e moscas são horríveis. Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem. Olha, uma aranha. Olá, dona Pernas Finas. Oh, para onde ela foi? Procure, hein? Não quero essa aranha dentro de casa. Todos estão procurando pela dona Pernas Finas. A dona Pernas Finas não está no armário. A dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira. A dona Pernas Finas não está em cima da mesa. Eu pergunto, onde está a dona Pernas Finas? Está parecendo o que a mamãe encontrou. Não tenha medo, mamãe. Tira ela daqui. Tudo bem. Nós vamos levar a dona Pernas Finas para o jardim. Agora, a dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar. Tchau, tchau, dona Pernas Finas. Está começando a chover. A dona Pernas Finas está correndo de volta para casa. Talvez ela não goste de chuva. Ela está subindo no cano de água. A dona aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a dona aranha continua a subir. Nós vamos para o parquinho. Nós vamos para o parquinho. Ué, para onde é que foi o céu? Não se preocupe, Peppa. É apenas neblina. O que é neblina? Neblina é uma nuvem que está no chão em vez de estar no céu. É uma neblina bem densa. Eu não estou vendo nada. Talvez seja melhor voltar para casa. Isso. Vamos ao parquinho um outro dia. Tem neblina demais para se achar o parquinho. Por isso, a Peppa e o George têm que voltar para casa. Mas para que lado fica a nossa casa? Estamos perdidos, papai. Não se preocupe. Eu sei exatamente onde estamos. Por aqui. Quem colocou essa árvore aqui? O papai deu de cara na árvore. Oh, papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Vamos por aqui. Por favor, papai, sabe para onde está indo? Sim, é claro que sei. Acho que nunca mais vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que vamos, Peppa. Estamos apenas no nosso jardim. Oh, são os patos. Olá, senhora pata. Você se perdeu do seu lago? Também nos perdemos. Também nos perdemos. Não estamos perdidos. Sei exatamente onde estamos. Até logo, patos. Boa sorte em encontrar seu lago. O papai achou o lago dos patos. Que sorte. É, muita sorte mesmo. Vamos ao piquenique. Oh, a comida. Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim. Sim, mas não tem problema. Nós podemos voltar para o carro e comê-la. Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar. Por aqui. Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa. Eu sabia, papai. Estamos perdidos, não é? Sim. E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas. Oh, que pegadas grandes. Dinossauro. Muito interessante. O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não. Estas são as nossas pegadas. E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro. E a nossa comida. Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro. Estamos salvos. Oh, por essa eu não esperava. Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva. A chuva está apagando as pegadas. Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos. Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques. Desculpe, dona Pata, mas desta vez nós não temos comida. Não conseguimos achá-la. Já sei. Dona Pata, pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, dona Pata. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo. Atenção, pessoal. Era uma vez uma linda fadinha. Agora é a sua vez, Peppa. E ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande. Que fez... Que barulheira é essa? Ah, poxa. O barulho acordou o Sr. Zebra. Desculpa, papai. É uma história de uma linda fada. E um monstro horrível. E queremos saber o que vai acontecer. Muito bem. O monstro levantou suas patas enormes. E então andou nos seus pés enormes. E ele disse... Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir. Era uma noite de chuva e vento no Oeste Selvagem. E os animais selvagens estavam à procura de comida. Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy. Animais selvagens. E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana. Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro. Eu tinha pensado que fosse uma águia. Águias vivem no Oeste Selvagem. Vocês estão todos bem? Sim, mamãe. Está quase na hora de entrar. Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo. Todo mundo de volta para a cabana. Boa noite, parceiros. Boa noite, vaqueiro Pedro. Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora. Animais selvagens! É um lobo! Sim, é o meu pai! O Sr. Lobo veio para levar a Wendy para casa. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra à vista. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Nem. Eu sou um palhaço. Que graça. E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico! Entrem! Bem, tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy. Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza. Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ah! Ney, eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro. Minha nossa, um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá, sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Miau! A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o papai Pig. George. E olá pra você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso. Faça aquilo. Não, obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto. Acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau pra vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a mamãe Pig. E este é o papai Pig. O papai está aqui pra trabalhar. Quanta gentileza, papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro. Dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro. Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... Ah! Um pequeno caracol. Dois pequenos caracóis. E uma lesma. Lesmas são horríveis. Aqui estão as galinhas da Vovó Pig. Sarah, Gemima, Vanessa e Neville. Olá, galinhas. Eu preciso pôr as galinhas na cama. Boa noite, galinhas. Boa noite, galinhas. Boa noite. Por que as lesmas e os caracóis não estão na cama, Vovó Pig? Porque eles ficam acordados a noite toda comendo meus vegetais. Alguns animais comem durante o dia. Como as galinhas. E alguns animais comem à noite. Como... Ah, Sr. Raposo. Olá, Vovó Pig. Colocando suas galinhas para dormir? Ah, sim. Bem acolhidas no galinheiro. Muito bem. Eu vou seguir o meu caminho. Boa noite. Boa noite. Agora, como eu estava dizendo, alguns animais comem à noite. Como... Ah, olá. Vovó, tem um pequeno animal no seu balde. Ha, ha. É. É um ouriço. Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço. Ah, ele se enrolou em uma bola. É, Peppa. Ele é muito, muito tímido. Pode sair, Sr. Ouriço. Não tenha medo. Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.